Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal Trazendo hoje pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Rust Hoje, cara, se eu não me engano, a gente tá aqui com o terceiro episódio Dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo junto com o Romano, só que o Romano ele não tá on Não, ele não tá tipo na cal aqui comigo E bom, o que que aconteceu? O Romano ele me falou aqui, né cara, por Skype Por Steam, que tinha um cara na nossa casa Então eu tô aqui, vamos fazer uma casa aqui rapidinha, cara, só pra eu poder marcar barra home Porque esse lugar aqui que a gente tá é bem foda assim de fazer casa Então eu quero tá fazendo minha casa por aqui Só que eu vou tá guardando meus, minha home Pra depois a gente poder voltar aqui, né mano Vamos dar um barra TPR Romanos, esperar aceitar E vamos par aqui, a casa deixa ela toda de pedra Eu nem vou trancar ela, porque eu não vou deixar nada aqui Eu só vou dar TP normal pro Romano Já vamos ficar bem armado aqui, né mano Já vamos armar aqui com a pipe Porque se eu não me engano, são três ou quatro caras, mano E eu acho que eles moram perto da gente, cara Que o Romano estava falando aí Mas, vamos que vamos Quem sabe nesse vídeo aí a gente não encontra PVP, cara Não sei Entendeu, Romano? Aí o Romano, vamos... Aí o Romano tá falando aqui que eles estão mais pra lá, cara Que eles estavam andando por aqui Ô Romano, vamos tentar achar esses caras, cara Beleza, mano O Romano ele tá falando aqui É, no áudio do jogo, infelizmente Eu acho que não vai aparecer o som do Romano falando Porque... É bem bugado essa parada de áudio do jogo e tal Mas, é... Eu vou explicando aqui pra vocês Vocês vão entender direitinho O que que tá acontecendo, cara Eu vou falando aí o que o Romano tá falando O Romano falou que eles estão pra cá, né mano Pra trazer essa prendeira aqui Aqui na nossa casa, né cara Aqui a gente vai ter uma porta Que eu fiz aí meio sem noção Que não serve pra nada Aí o Romano Beleza, beleza O Romano tá falando aqui, cara Que a gente... Tem que dar a volta na casa Pra poder pegar esses caras Essa casa aqui na direita é a nossa casa Ô Romano, eu vou guardar meus itens aqui, tá É, beleza O Romano também falou que vai guardar os itens dele por aqui Então é bom que a gente guarda os itens e já vamos Esse cara que tá falando aí no chat O Romano também falou que era ele que tava Querendo PVP e tal Que tava aqui na direita é a nossa casa Não sei se ele quer invadir ou se ele só quer PVP, né mano Mas vamos ver, vamos ver A gente tá lotado de item, cara Tem que fazer mais baú Eu vou fazer mais um baú aqui, cara Vamos pegar aqui Cadê o baú? Bom, galera, tá bem intenso, mano Porque os caras, eles estão aqui do lado Eles estão bem perto da gente Então tá meio texto essa parada Mas é isso aí, mano Vamos guardar aqui os itens E vamos que vamos Sair pro PVP louco aqui agora, cara É isso aí, mano Guarda tudo E pessoal, comenta aí, cara O que vocês acharam da série de perguntas, cara De perguntas e respostas aí Que eu fiz no nosso canal Foi uma forma de estar interagindo mais com vocês É, não deu pra mim fazer É, não deu pra mim citar o nome das pessoas, cara Aqui não deu pra adicionar todo mundo Também não deu pra responder todas as perguntas E o cara tá falando aqui do lado, mano Romano tá conversando aí com ele O cara tá querendo tretar Tá tensa Ali o Romano E vamos que vamos, né, pessoal Vamos tentar aqui matar esse estilzão Vamos ver se vai rolar PVP Romano pediu pra mim seguir ele Ele descobriu aqui onde é que é a casa dos caras Mas aí, pessoal No próximo episódio Eu já vou tá citando o nome do pessoal Já vou tá mandando um salve aí pro pessoal Eu citei só o nome dos que eu tinha adicionado Aqui no WhatsApp, né, cara No caso, eu não tinha todos os caras adicionados no WhatsApp Mas é isso aí, mano Bom Romano tá falando que os caras tão por aqui Que ele tava ouvindo o título dos caras Ali, mano É, os caras tão conversando aqui, cara Eles ainda não ouviram a gente, mano Eles tão fazendo uma fogueira ali Tão falando Que voz de bebê esse cara, velho Que voz de bebê Vamos ver, mano, vamos ver Ó, tem uma janela aqui, cara Se ainda tivesse aqui uma parada das escadas, né, mano Que a gente botasse escada A gente ia conseguir subir Mas como não tem É bem intenso essa parada Vixe, mano O cara percebeu que a gente tá aqui Ferrou, ferrou, ferrou O cara vai falar Tem alguém aqui, mano Tem alguém aqui Aí, galera Começou aqui o voto Cara, já tão ouvindo o título E tá tipo Para de atirar, mano Para de atirar Ai, ai, cara Tá tendo voto aqui, né, mano Para ver se vai ficar de dia Acho que vai ficar de dia Que o voto tá ganhando aí bastante Aí, ficou de dia, cara É melhor, né, mano Que dá para a gente ver certinho tudo Se vier o cara por cima Tem que tomar cuidado ali na janela, né, mano Que o Romano tá falando Romano Romano tá falando Faz amor, galera Faz amor Pode crer, mano Pode crer E o cara tá tipo Não abre a porta Tá tendo essa parada aqui, mano Opa, pessoal Tô de volta aqui, mano Olha só que da hora Que eu encontrei Essa Herp Fiber Seria tipo Uma planta de Algodão E ela dropa Cloth, mano Ela dá bastante Cloth, olha Acho que tem mais uma aqui Ah, não Isso daqui não é não Mas Ela deu 200 Cloth Aqui para a gente, olha E vale bastante a pena A gente usar ela, cara A gente pegar ela, na verdade Bom, Romano Voltou ali para casa Acho que esses caras Não vão sair, não Então acho que a gente Já vai ter que vazar, né, mano Aí, mano É o seguinte O Romano resolveu fazer a escada, cara Para a gente ver se ainda funciona Aquela parada De a gente poder botar a escada Para poder escalar a casa, né, mano E os caras Eles estão saindo, mano Os caras Eles estavam lá fora Romano até viu eles Mas como ele estava sozinho Os caras estão em 4 A parada está bem tensa Aqui para a gente, né, mano Eu estou aqui com a pipe Com o arco também Se a gente for tentar acertar Os caras de longe Mas Vamos que vamos Eu acho que esses caras aí Também não estão troupados Eles só tem pipe shotgun Eu acho que um cara Tem um revólver Mas não sei Vamos ver aí O que que tem, cara O Romano está escalando ali por cima E eu vou mais aqui por baixo Para poder acertar o cara Mais de perto Já que eu tenho um pouquinho De vantagem na shotgun, cara E o Romano vai ficar ali Já que ele é um pouquinho melhor No arco, né, cara Ah, o Romano desceu também, né, mano Acho que o Romano vai ruxar para cima Então eu vou ficar aqui Atrás de arco Não, não Eu vou ruxar com o Romano também, mano Vamos ruxar de pipe Que vai todo mundo de pipe Vamos matar esses caras, mano Estou com medo do cara descer, cara Que o cara pode descer pela janela aí A qualquer hora E pode estar matando a gente Bem fácil, né, cara Já que a gente vai estar Desprevenido aí Os caras botaram Uma armadilha de urso aqui também, ó Eita, mano O cara me deu tiro Eita, cara O cara está de pipe ali, mano Não sei se é pipe ou é shotgun, cara Ele acertou um tirozinho aqui em mim Sorte que ele não acertou em cheio, mano Eu falei que os caras iam ficar tirando da janela Olha ali o cara Está tentando não acertar a flecha ali, ó Vamos ver, cara Eu acho que daqui a pouco Esse cara vai pular para cima da gente aqui, mano Porque ele viu que a gente está em dois Agora fudeu Uh, o cara aqui Deitou, mano Olha o cara xingando, mano O cara está tipo Deitei, deitei Chora, mano Tem um cara ali em cima, né, velho Estava esperando eu matar esse cara Para vir aqui Nossa, mano Os caras saíram aqui O cara me acertou um tiro de flecha Eu consegui pegar o loot daquele outro cara Mas não deu para acabar Aqui o cara Opa Nossa, errei Nossa, mano Tem muito cara Aí o Romano deitou um Romano deitou um Vou deitar esse cara aqui Eita, porra, errei Ah, mano Estou com três de vida, cara Estou sangrando demais aqui, cara Aê, Romano deitou, mano Isso aí Boa, Romano Ih, deitei Tava sangrando, cara Vou morrer Aê, valeu Uh, o cara está Nossa, deitou o Romano Vou matar esse cara, mano Ah, mas foda que eu sou nome na flecha, velho Socorro Romano vai deitar Não, vou deitar esse cara na lança Caralho Aê, mano Deitei o cara Está me xingando aqui agora Não, velho Jogar na lança é foda demais, né, cara Que você Destrói o tiozão, mano Pegar tudo que esse cara tinha aqui Ele ruxou para cima da gente Com quase nada também Mas é isso aí, mano Deu para pegar umas paradas aqui dele É isso aí, cara Felipe é foda aqui Felipe é frenética nessa parada Acabar de lootear esse cara Que ele tinha mais coisa aqui, mano Tinha bala de shot Não tem que pegar minha pipe Que caiu ali, cara Que pipe é vantagem Ih, tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Vou matar, vou matar Ih, errei a flecha Ih, tem dois, mano Que merda Esse cara vai ruxar Aí eu matei um Ah, o cara está me xingando aqui, velho Ah, o outro cara vai entrar para cima Já já minha flecha vai acabar também, cara Que flecha no rush acaba muito rápido Vamos ver o que esse cara tinha aqui Nossa, mano Que filha da mãe O cara acabou de lootear esse cara aqui Pegou a pipe que esse cara tinha dropado, mano Vixe Mas beleza, beleza Conseguimos pegar um loot bom Eu quero pegar esse capacete aqui E essa calça, cara Aí a pipe que eu deixei cair Tem mais pipe, cara O Romano pegou outra pipe ali, cara Ali o cara está ruxando de flecha, né, mano Parada boa para vocês aí, ó Dica boa É vocês ruxarem Para cima do cara que está de arque flecha Sempre quando ele lançar uma flecha Vocês pulam, cara Porque o cara Ih, tem dois tiozão ali, mano Que merda, cara Não vai dar para lootear Vou ter que recuar, mano Cadê o Romano, cara O Romano vazou, será? Preciso do Romano aqui, cara O Romano matou os caras Mas não pegou o loot Está vindo dois, cara Tipo assim, ó Sempre quando o cara lançar a flecha Você pula para o lado Porque aí ele vai ter Bem mais chance de errar a flecha, mano Porque a maioria dos caras Eles conseguem calcular, né, mano Mais ou menos O... A maioria dos caras Eles conseguem calcular um pouquinho Além, né, cara Do que você podia ir Tipo Você vai um pouquinho para a direita O cara vai melhorar um pouquinho mais para a direita Se você pular Você vai bem mais para a direita Ê, cara Acertei um tiro no tiozão aqui, mano Eu quero voltar para casa Mas esse cara está atrás de mim Vem cá, mano Ah, é o Romano, velho O Romano estava me xingando Que eu tinha acertado ele já, cara Olha, aquele cara não é o Romano, não Isso que é foda, mano Tem que definir os caras Que é amigo e não Mas eu acho que eu estou amigo do Romano aqui Então é de boa Nossa, esse cara vai me acertar Ai, ferrou Que cara ruim de flecha, mano Mas o foda é que aqui não dá para desviar da flecha, né, mãe Está tenso Uh, acertei o cara Ai, velho Ele me acertou na cara também Ih, vou morrer, mano Mas eu não perdi muita coisa, cara Que eu fui ali em casa Guardei uns itens Só que eu estava com alguma coisa aqui também, mano Vixe Olha aqui o cara Vai me matar É, mano Me matou Filha da mãe Mas beleza, mano Já conseguimos lutear o Romano Pegou ali duas pipes Eu peguei mais uma pipe Peguei também bastante armadura E vamos voltar lá, né, cara Para ver se o Romano não consegue matar o cara Vamos ver o que que rola O cara está xingando ali, velho O cara está falando Porra, Maurício Vamos jogar bem, né, cara Ajuda aí, time Os caras estão bravos, mano É, velho, é terço, cara Rush, você pode perder tudo em menos de um segundo Mas também pode ganhar tudo Assim, você pode ganhar até o dobro, cara Em um segundo também Filha da mãe, velho O cara me luteou inteiro agora Esse cara aqui É o Romano Olha isso, velho O cara me limpou, velho Você é louco Filha da mãe Mas vamos voltar lá Se pá, a gente ainda consegue alguma coisa Pegar pelo menos um arco Alguma pipe ali Porque os caras ainda tem pipe, mano Eu acho que a gente pegou as balas dele Mas não pegou uma pipe Que o Romano luteou os caras direito, velho O Romano luteou... Aí, cara, eu voltei aqui O rush está um pouquinho travado Eu fiz uma lança bem rápida aqui Só para eu poder ir lá Para ver se sobrou algum loot Para eu tentar recuperar meu loot Para eu ver se eu não acho, né, cara Mais ninguém aí que ficou de sobra Que está tentando pegar... Aí, ó, o cara Matar ele, mano Morreu Olha só O cara foi lutear tudo, mano O cara estava pegando os itens aqui Que sobraram Vamos matar esse cara aqui Só que provavelmente Ele vai vindo ali para cima, mano Tomar cuidado aqui, ó Esse machado aqui Ele mata muito, cara Esse machado aqui Ele é muito forte Eu vou pegar aqui O corpo dele Que aí o loot dele vai cair A gente aperta aí E pega tudo, mano É bom que a gente não tem Essa parada de ficar arrastando Não tem que entrar no inventário Se vir um cara Passando a gente A gente só mata ele, mano Esse cara vim de flecha Também fudeu, mano Aê, cara Ih, esse cara aqui Opa Mais um hit A gente mata, eu acho Aê Esse machado aqui Ele é muito forte, mano Matamos aqui mais um cara Mas acho que ele não tinha nada, mano Ele só foi aqui para ver mesmo Olha a porrada de corpo morto, mano Um corpo desse aí é meu Outro dele é do romano E o resto é tudo nosso, mano O resto a gente matou todo mundo, cara Mas é isso aí, pessoal Bom, cara Esse PVP vai ficando por aqui Eu acho que não vai rolar mais nada Se rolar mais alguma coisa aí Eu volto com o vídeo É isso aí, cara Podem esperar que vai ter muito PVP Aqui nessa série de Rust Quer agradecer aí a todo mundo Cara, que tá ajudando aí No novo foco do canal Que o foco do canal novo agora É Rust, cara Agora a gente vai focar Rust Vai focar também um pouquinho Em H1Z1 E vai tirar um pouquinho do foco Que é a Ark, cara Porque a Ark é sim Um jogo muito foda Mas também não é aquele jogo Porque tipo, o Ark, cara É um jogo que todo mundo joga Então eu prefiro Tá focando aí em jogos Que o pessoal não conhece Porque foi assim que começou o canal E é assim que o canal Vai continuar, beleza? Bom, cara Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Que vai ajudar demais na divulgação Comenta aí o que você achou Que também ajuda pra caramba, beleza? É nóis, galera Valeu Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri